Olá, crianças! Bem-vindo a mais um vídeo de livros que eu tenho na estante. Dessa vez, vamos falar sobre os livros infantis. Se der tempo, eu falo demais, mas livros infantis, eu vou falar sobre eles. E, na verdade, não são livros infantis, na verdade, são livros com crianças. Então, nem todos os livros com crianças são infantis, né? A gente vai ver quando eu for mostrar pra vocês. Tá acabando, falta livros infantis, ficção, intrínsecos e fantasia. E falta também romance, falta também suspense, falta também metade da estante pra gente ver. Mas vamos lá, infantis! Tá bem, então eu deixo todos eles aqui. Vamos começar por este aqui, que é sem o que aprendemos com a vida. É um livro ilustrado e ele tá aqui porque ele é muito especial. E eu já falei dele num outro vídeo que eu falei antes, que eu chorei muito, gente. Eu chorei duas vezes quando eu fui ler, as duas vezes que eu li. Aí eu fiz uma live no Instagram, lendo esse livro inteiro. Quase chorei também. E é muito especial, a escritora vai contar sobre o que aprendemos com a vida do zero aos cem anos. Então, várias coisinhas. Por exemplo, aqui, um sonho se realizou, mas o sentimento é bem diferente do que você imaginou. Então, o tempo faz... Quanto tempo faz que você tinha 15 anos? Cinco anos agora parece uma eternidade. Na verdade, três meses agora parece uma eternidade. E aí, eu achei muito legal ele. Ele me emocionou demais, foi um livro muito tocante. E aqui é a prova de que o livro não precisa ter muitas palavras pra te tocar. Pode ser imagens, pode ser tudo um conceito, uma coisa que realmente toca a sua vida. E eu achei muito maravilhoso. Precisa ter 800 páginas, sabe, pra mudar a sua vida. Pode ter ali, frasezinhas. Também tem este aqui, que eu peguei da casa da minha avó uma vez, um delírio. Meu, esse livro aqui parece estar da Hannah Montana. A menina Patricinha vai pra casa da avó, que fica no meio do nada, mas aqui é brasileira, né? Então, ela vai lá numa cidade cheia de cavalos e vacas e tal, igual a Hannah Montana, mas no Brasil. E aí, aqui... Nossa, olha só isso aqui. Então, aqui, ela vai lá, encontra um boy agroboy pra ela. E ela corta o cabelo e tal. E ela se encontra com a mãe dela, que tinha morrido e tal, etc. Eu achei muito interessante quando eu li quando eu era pequena. E tá aqui, né? Segredos de agenda. Também tem esse aqui, que eu recebi do autor. É o livro Mariana Bola de Neve Se Sente Diferente, que é um livro... Um outro do livro do autismo, que eu vou falar depois. Aqui tem bastante livros de autismo. Eu não deixo livros de autismo de gente doida, porque, né, não são. Tem até a cartinha do escritor. E daí, aqui, é um livro infantil. A filha dele tem autismo. E aí, ele fez essa historinha aqui, baseado nela. E eu achei bem interessante, bem fofinho. Esse é um livro infantil sobre autismo. Tem esses dois aqui também, que eu li quando eu tava na escola. Que a professora obrigou pra gente fazer uma prova com... Não, esse aqui eu li porque eu quis. E eu achei muito interessante. Com Larga Ticha não tem conversa. Aqueles livrinhos bem que a gente conta na biblioteca de escola. Meu, eu dei muita risada. Porque o menino é sozinho, vive no apartamento. Daí, ele encontra uma Larga Ticha e começa a conversar com ela. Bem eu. E eu achei lindo. E daí, também, tem o Amor e Cuba Livre. Um livro que vai passar nos anos 80. Que é um grupo de amigos, todo mundo bebe. Mesmo com 16 anos, é um negócio louco. E aí, eu acho que tem um outro livro dessa série. Mas eu não lembro direito, gente. Faz tanto tempo. Eu li na escola e daí depois eu fui no Cebo e encontrei. Eu tive que comprar. Então, né? Livros da infância. Tem também a minha série da Flávia de Lúcia. Então, a gente tem Flávia de Lúcia e o Mistério da Torta. Flávia de Lúcia e o Enigma da Cigana. Segredo das Sombras. E o Teatro das Marionetes. Na verdade, o Teatro é o 2 e tal. É que eu peguei pra ler, mas eu coloquei aqui tudo errado. Então, eu comprei esse livro uma vez. Eu vi que falava sobre uma menina gótica. Gosto de livro de criança gótica. Vocês vão ver esse gear. E eu achei muito interessante. Eu gostei demais. É uma menina que gosta de química. Faça na época vitoriana. Bem legal. É bem fofinha. É bem inteligente. É bem engraçado. E é um mistério bem... É bem inteligente. É um livro infantil bem inteligente. E o bagulho estranho desse livro... Presta atenção aqui. Tá vendo esse negócio aqui? Sei lá, mano. Qual é? Mas beleza. Tudo bem. É isso aí. A gente finge que não existiu. Eu tenho também... O Fundo é Apenas o Começo. Eu fiz um publi desse livro. E aí, o livro ganhou vários prêmios. Aqui tem... Aqui... Eu se marquei também várias vezes. E aqui tem todos os prêmios que ele ganhou. O menino tem esquizofrenia. E aí, vai contar que o fundo é apenas um começo. Então, o menino vai pro fundo do poço. E aí, é apenas o começo. Ele vai delirando com várias coisas. E aí, aqui... O pai se baseou no filho dele pra escrever essa história. Então, também tem um outro livro. Esse aqui também é de pai que tem um filho que tem algum problema. Algum transtorno mental. E aqui eu achei bem legal, bem interessante. E tem algumas ilustrações no meio do livro que o menino escreveu... Que o menino desenhou. Cadê? Aqui. Então, aqui tem algumas ilustrações que o menino desenhou. Então, quando ele vai ficar... Ele vai delirando com um barco. E ele vai delirando também. Chega um momento que, realmente, a realidade e a mente dele vão se confundir. E aí, que também um livro sobre transtorno ou problema mental. Que é legal pra vocês lerem. Também tem o Passarinho, que eu troquei no Scooby. E eu não sei. Eu queria ler esse livro porque é o cara de passarinha, né? Eu achei ali, nossa, um irmão. Daí, eu não lia ele ainda aqui. 15 reais. Não sei, eu capricho. Talvez, não, eu não esteja por 150. A gente não sabe, né? O mundo tá louco. E eu não li esse livro ainda. Na verdade, eu comecei a ler. Nossa, gente, esse aqui é o marcador antigo do meu canal. Presta atenção. Olha isso aqui. Você vai já ver que eu tava abafando. Na verdade, eu tenho um carinho pra esse livro. Então, parem no capítulo 2 aqui. Não continuei. E aí, é sobre uma menina que o irmão dela morre. Alguma coisa assim. E a família tá em luto. Então, é aquele livro infantil que vai tratar sobre luto. Tem também O Menino e o Urso em um Bairro. Que eu comprei na Bienal. Acho que eu paguei 10 reais nesse livro aqui. Achei lindo. Tem umas ilustrações do meio. Falei, gente, ó. Daí, eu comprei. Tá aqui. Não sei direito sobre o que se trata. Então, só sei que tá aqui. Tem também a maravilhosa da Calpurnia Tate. A evolução de Calpurnia Tate é uma série. Só que a editora abandonou, né? E aqui, o ano é 1889, né? A Calpurnia é uma menina muito à frente do tempo dela. Ela gosta de estudar. Ela quer aprender sobre... Ela quer ser uma naturalista. Que na época era uma cientista. Então, ela quer estudar a natureza dos animais e tal. E aí, o vô dela tem um monte de aparato científico. E ele quer catalogar uma nova espécie. O sonho dele é catalogar uma nova espécie. E aí, ele e a menininha vão atrás, né? Vão passear um monte no meio do mato. Encontrar um monte de coisa. Amei demais essa vibe desse livro. Ela é a única menina de um monte de irmãos homens. E assim, naquela época, bem complicado, né? Ela tinha que usar vestido. Ela tinha isso aqui. Ela não podia estudar. Não podia ir pra faculdade. E o sonho dela é aprender sobre as coisas. Ela era realmente uma menina bem fora da curva, assim. E eu adorei demais esse livro. Ele é muito tocante. E ele tem uns trechos aqui do... Da origem das espécies. Que eu achei bem legal. E ele tem essa pegada, assim, bem engraçada. Eu gostei demais desse livro. Tem também, do John Cronley, os portões do Inferno. Estão perto desse abrigo. Cuidado com o vão. Achei lindo esse livro. Que aqui vai falar sobre o Halloween. E aí, o menino tá passeando com o seu cachorrinho. E aí, ele olha pro vizinho. A vizinha meio que tá incorporando, né? Vários demônios pro mundo e tal. E aí, só ele e o cachorrinho dele que vão salvar o mundo de todos os demônios que saíram do vão. E aí, também tem o John Cronley Noturnos, que eu recebi. Não lembro de onde eu recebi esse livro também. E aí, do John Cronley, eu também tenho o livro das coisas perdidas. Que esse aqui vai falar muito sobre folclore e conto de fadas. E assim, eu não li esses dois. Esse aqui eu li só. E aí, eu achei muito engraçado. Ele é muito inteligente. Ele escreve de uma forma bem inteligente. E a criança também é muito fofa. O cachorrinho é muito fofo. É muito lindo esse livro aqui. E aí, eu tenho também o menino que desenhava monstros. Aqui, o personagem tem autismo também. É um thriller. Então, não é pra crianças. O menino desenha os monstros. Queria tá gritando. Para de gritar. Tô gravando aqui. E aí, aqui o menino desenha monstros. E aparece que tem um negócio. A família vive bem isolada. Num lugar de férias. Mas agora tá em inverno. Então, tem muita neve. Eles estão isolados ali. E parece que tem um bicho. Um monstro. Meio que atrás deles. Eu li esse livro. Eu não falo muito dele sobre autismo. Porque o personagem aqui. Ele tem autismo. Mas fica escanteio. É tipo uma característica do personagem. Não é nada mais aprofundado. Esse é um livro de autismo. Como eu já falei anteriormente. Vários outros pra vocês. Também tem. O Filho da Fenceira. Que eu também comprei numa Bienal. Gente. Saudades de Bienal Livros por 10 reais. Não li. E tá aqui. Né? Porque Fenceira. Sei lá. Achei interessante. Vou trancar o celular no banheiro. Tem também o Orfanato da Senhorita Peregrine. Para crenças peculiadas. Gente. Eu peguei esse livro. Achando que ele era terror. Falei. Nossa. O terrorzão. E gente. Eu realmente fiquei com muito medo. Até a metade. Daí depois. Eu descobri que era uma fantasia. Um negócio mais tinda. E eu fiquei. Nossa gente. Porque realmente. Achei que era um bagulho bem. Porque é uma. Olha só isso aqui. Umas fotos esquisitas. E ele tá aqui. Porque tem bastante crianças. Realmente é um orfanato de crianças. As crianças são diferentes. Tem o filme do Tim Burton. Que ele adaptou. E tem outro livro. Com outra capa agora. É o mesmo livro. Só que é outra capa. Que a outra editora pegou. Antigamente a lei era muito forte. Hoje ela vendeu quase todos os títulos famosos dela. Game of Thrones e tal. E aí tá aqui. Esse aqui é a edição antiga. Que eu achei que era terror. Também tem o quarto. Outro livro que não é infantil. Mas tem criança. Então aqui a gente vai saber a perspectiva de um menino. O Jack. É que ele nasceu em cativeiro. A mãe dele foi sequestrada. E aí ele nasceu ali dentro do cativeiro e tal. E ele conhece o quarto. E a mãe dele tenta do máximo ensinar pra ele sobre o mundo. Só que ele nunca saiu daquele quarto. Até que eles fogem. E aí ele vai descobrir o mundo. Parece muito com a narrativa de livros de autismo. Onde o personagem realmente não conhece a sociedade. Vai descobrindo. Tentando se adaptar. E conhecendo as pessoas. Eu achei muito legal. Mas é um livro mais pesado. A mãe tem vários transtornos a partir das coisas que ela sofre e tal. Então tem essa parte bem pesada. E ele consegue ser delicado. Pesado. E tudo ao mesmo tempo. Eu acho esse livro incrível. Então também tá aqui. Né? Criança. Mas não é de criança. Este livro também. O chamado do monstro. Que também tem o filme. O nome do filme é... 10 não sei o que. Depois da meia-noite. 10 minutos depois da meia-noite. Sei lá. E aqui é um menino. Que a mãe dele tá morrendo de câncer. E aí de noite ele recebe a visita desse monstro. O livro ele é bem sombrio assim. Mas ele foi muito tocante pra mim. Ele vai falar sobre realmente tragédias da vida. Então esse menino tem que aceitar que a mãe dele tá morrendo. Tá com câncer terminal. E tá com um sentimento muito complicado. É um mix de sentimentos que ele tá tentando entender. Ele é uma criança. Então... Do mesmo forma que ele ama a mãe dele. Do mesmo jeito que ele tem medo dela morrer. Do mesmo jeito que ele quer que ela morra. Porque ela tá sofrendo. Gente, é muito... Muito complexo. Muitos sentimentos. E eu achei muito legal o jeito que ele retratou. É aquela coisa de deixar ir. E ele tem essa reflexão bem legal. A partir de vários folclores. E da imagem mística desse bicho. Que é uma árvore que sai e conversa com ele. Conta folclores. E ele tenta descobrir e aprender coisas sobre isso. Achei bem legal. E aí que mais? Claro que a gente tem Emily, a Estranha. Emily, os dias perdidos. Muito maravilhosa. E Emily, duas vezes estranha. É uma série esse livro. Mas a editora parou. E eu amo demais, gente. Eu amo demais essa menina. De verdade. Ela é gótica, maravilhosa. Já falei sobre ela várias vezes. É um livro lindo. Os dois são lindos. E precisa ler o primeiro pra ler o segundo, tá? Eu sei que o primeiro tá bem mais caro. Mas precisa. Porque senão você vai receber vários spoilers. Então a gente tem também Como Viver Eternamente. E A Menina Que Conversava Com o Verão. E aí aqui a gente tem da Sally Nichols. Como Viver Eternamente. E A Menina Que Conversava Com o Verão. São a mesma autora. Ela escreve sobre crianças. E ela é muito delicada. Ela foi premiada por causa desse livro aqui. O menininho, ele tem leucemia. E ele faz uma carta. Ele vai escrevendo várias listas sobre coisas que ele quer fazer antes de morrer. E aí ele vai fazendo várias listas. E é muito legal. A leitura é muito fluida. É um livro muito tocante. Eu li ele quando eu tava começando a ler. Como ele tem vários capítulos. É realmente aquela leitura que flui. Pra quem tá começando a ler. É muito gostoso. Então aqui ela vai falar sobre o ciclo da vida. A menina encontra o verão. Que é uma criatura mítica do folclore celta. E aí ele tá... Ele tá morrendo. Porque o inverno tá atrás dele. E aí na região celta. Eles tem muito isso do inverno. Mata o verão. E depois do verão mata o inverno. E aí é um ciclo que vai indo. E a mãe dela morreu. E ela tá na casa da avó dela. Então são dois livros muito tocantes. E tem uma linguagem que assim... Pra crianças. E é muito gostoso. Me emocionei demais. São duas crianças maravilhosas. Que eu conheci assim, né? E aqui a gente tem também um labirinto. Que é o livro que eles escreveram depois. Que filmaram... Que tiveram... Que teve o filme. O labirinto dos anos 80. Que fez muito sucesso. Com o David Bowie. E aí aqui é um livro que tem várias coisas sobre o filme. Então tem inotações. Tem ilustrações. Bastante coisa. E é bem legal. É pra quem gostou muito do filme. E o livro é legal também. Porque é uma história muito bacana. Então é uma menina que... Ela pede pro rei dos doentes pegar a mão dela. E aí depois que ele pega. Ela quer ir de volta. E ela tem que passar pelo labirinto. Tem também Alice. A minha edição de Través do Espelho e Mais Paras Maravilhas. Tem também a minha edição com a tradução do Jorge Furtalho. Da Liziane Kungliland. E tem também Passarinha, né? Autismo. Que eu falo muito pra vocês. É muito legal esse livro. Tudo Menos Normal. Também mais um livro sobre autismo. E Os Animais. Também vão para o Céu. Que é da editora Sina. Que minha amiga fez um conto. E aí ela me deu. E daí tá aqui também. Também tem Mariana no Mundo dos Saltos Sonhos. Que é realmente o Marco. E a mulher dele. Aquele é o livrinho pequenininho também. Eles têm uma filha que tem autismo. E eles resolveram escrever um livro. Como se fosse uma cartilha. Com várias letras. Eu achei isso bem legal. Então ele separou no alfabeto. Várias letras. E ele vai escrevendo como é que é ter uma filha com autismo. Como é que ele lida. Como é que ele faz o tratamento. E tudo o acampanhamento. E as coisas pra ela. Eu achei bem legal. E é bem lindo assim. Sabe? Pra quem tem filho que tem autismo. Que tá no espectro autista. Eu achei bem interessante. Também Mariana no Mundo dos Saltos Sonhos. Este livro aqui que eu paguei 14 reais hoje. Está 150 na Amazon. O que me faz pular. O Naoki Higashida. Ele também tem autismo. Ele tem um autismo muito severo. Ele tá no espectro assim. Que ele não fala. Ele não consegue se comunicar. E ele escreveu esse livro. Porque ele tinha um negócio. Que ele foi ditando as letras. Então ele escreveu esse livro. Letra por letra. Ditando. Porque ele não conseguia falar. E aí ele vai respondendo perguntas. Sobre por que ele faz pular. Por que você faz as mesmas perguntas o tempo todo. E como é que funciona a cabeça desse menino. Que tem esse autismo muito severo. Que não consegue se comunicar com as pessoas. E eu achei bem interessante também. Também tem. Como procurar um cachorro perdido por rosa. Que a menina perde seu cachorrinho. No cachorrinho dela. Num dia de chuva. Num tornado. E aí. O pai dela é meio negligente. E ela é meio diferente também. Então ela também tem autismo. E ela vai atrás desse cachorro. E ela vai realmente. Então ela realmente vai ultrapassar barreiras. Pra encontrar esse cachorrinho. Que é o melhor amiguinho dela. E conversar com pessoas. E se comunicar. Então vai ser bem difícil pra ela. Mas eu achei bem legal. É bem tocante esse livro também. Tem o também. Em algum lugar nas estrelas. Da Claire Vanderpool. Que também é um livro muito tocante. Fala muito sobre luto e perda. Que vai falar sobre dois amigos. Que eles estão num colégio militar. E aí. Tem o menino que tem autismo. Aqui não fala autismo. Porque nessa época ainda não existia. Não tava catalogada ainda. Não tinha. Eles não tinham descoberto ainda o autismo. Com a palavra autismo e tal. Então aqui o menininho tem autismo. Ele tem realmente características e tal. E eles vão junto pra uma aventura. Pra descobrir onde que tá o irmão mais velho desse menino que sumiu. E é muito lindo. Esse menino ele tem um negócio com o número pia. Ele vai inventando histórias. É bem interessante. Realmente um livro sobre amizade. E eu achei bem tocante quando eu li. Tem o também. Ei, tem alguém aí. Do Joysten Gardner. O mesmo cara que escreveu O Mundo de Sofia. E aquele outro. O Coringa. O Dia do Coringa. Então aqui é um livrinho infantil. Que ele vai falar sobre o Mickey. Que é um menino do outro mundo. Então assim. Começa com esse menino. Que ele vai ter uma irmãozinha mais nova. E aí os pais deles vão pro hospital. Pra ter o parto. Pra ter essa criança. E aí ele fica num tempo até. Algum adulto chegar. E aí ele recebe uma visita de um extraterrestre. O Mickey. Então ele é de outro planeta. Ele tem outra cultura. E esse menino vai ter que contar pro Mickey. Como é que é o mundo. Então ele vai contando de tudo. Então é um livro maravilhoso pra você incentivar a criança. Introduzir ela no conhecimento científico. De que. Como é que surgiu o planeta. E como é que foi as espécies. E como é que a gente evoluiu. E o que que a gente sabe. O que que a gente aprende. Eu achei muito legal. E esse livro meu. Ele não tem a última página. Meu. Eu achei muito lindo esse livro. Eu achei maravilhoso. E eu indico pra vocês. Então ele vai realmente ensinando. Pra esse menino. Pra esse menino de outro planeta. O como é o nosso planeta Terra. E é muito legal. Eu também tenho da Claire Vanderpool. Minha Vida Fora dos Trilhos. Que é uma menina que ela vai pra uma outra cidadezinha. E ela. E ela perdeu o pai dela. E ela vai pra essa cidade. Que o pai dela viveu por um tempo. E ela vai tentar se aproximar mais dele. Então tem bem essa coisa de cidadezinha. De cidadezinha do interior. Dos Estados Unidos e tal. Então também vai falar sobre uma época passada. A menininha tem 12 anos. E claro que não podia faltar o Pequeno Príncipe. Eu tenho essa edição que é mais bonita. Eu li numa edição na escola. Uma edição bem velhinha. E aí tem esse aqui que é bem colorido. É bem legal. Eu gostei desse. Mas não é tipo o favorito da vida. Mas eu acho que ele. Ele é bem legal. Ele é bem fofinho. Ele é bem importante. E eu tenho também Achados e Perdidos. Eu achei que esse era um livro sobre autismo. Mas não é. Então aqui a gente tem essa menininha. Que a mãe dela. Meio que abandona ela num shopping. E aí ela. Não, obviamente. É uma criança perdida lá no shopping. E ela quer ir atrás da mãe dela. Então ela meio que passa a perna no mundo de acidente social. E junto com uma idosa que tem vários problemas. E um idoso também que tem vários problemas. Eles vão atrás da mãe dessa menina. Então é uma viagem entre dois idosos e uma criança. E é muito legal. Ele não é pra criança. Porque os idosos tem. Realmente vão falar sobre a vida deles. Sem censura, né? E tal. E tem essa criança também. Ela é bem diferente. Mas eu acho que ela não chega a ser autista. Não sei. Mas no livro eles não falam nada e tal. E ela consegue se comunicar assim bem. E aí eu saquei também um livro de criança. Então esses foram os meus livros infantis com criança. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver um livro pra me indicar aqui. Em base dessas coisas que eu gosto. Indica ali. Se você gostou de algum desses livros que eu falei. Se você quiser ler. Ou quiser saber um pouco mais. Comenta aí. Vamos conversando. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo até aqui. Beijo grande pra vocês. E até o vídeo que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho